TV Informativo, aqui o Vale se vê. Olá, as atrações do projeto Viva Verão, o amistoso de Grêmio e Danúbio na arena e também o jogo preparatório de Lagedense e Glória de Vacaria aqui no estádio Alve Azul. É agora, no Papo de Boleiro. E o desafio de canoagem é mais uma atração do projeto Viva Verão, promovido pela Secretaria Municipal de Esportes de Estrela. A competição ocorre neste sábado no Parque da Lagoa e é uma das várias atividades esportivas que fazem parte deste projeto, que até o dia 18 de fevereiro tem ainda disputas de basquete street, vôlei de duplas masculino e feminino, futevôlei, beat câmbio para idosos, beat rugby, futebol set feminino e bicicross. A largada do desafio está marcada para as 4h30 da tarde e vai contar com a participação de pelo menos 30 competidores. Eles estão divididos nas categorias masculino, feminino e mista. E também por idade, até 70 anos e 70 anos ou mais, de acordo com a soma da idade dos participantes. A prova terá duas etapas. A categoria esporte tem 2km, voltada mais para os iniciantes. E a categoria pró tem 4km. Os vencedores do primeiro ao terceiro lugares receberão troféus e haverá também medalhas de participação a todos os inscritos. O público está convidado a assistir a competição, o que pode ser feito não somente lá no Parque da Lagoa, mas também na escadaria, de onde também se terá uma vista privilegiada do desafio de canoagem lá de estrela. E um torcedor japonês está sempre ao lado do Internacional. A repórter da TV Inter traz uma entrevista especial com este colorado da terra do sol nascente. Que o amor dos colorados não tem fronteiras, todo mundo já sabe. Mas tem uns que capricham, como o Kenzo, que conheceu o Internacional no Mundial de 2006, se apaixonou e não larga mais. Já fez três viagens para acompanhar. E dessa vez não foi diferente. Ele acompanhou toda a pré-temporada colorada nos Estados Unidos. Em 2006, assisti Inter contra Barcelona. Gostei de Barcelona. Não sei Inter. Inter contra Barcelona. Primeiro assisti Inter. Bicampeão Inter. Porque Inter, bicampeão. Gostei muito Inter. Campeão de todos, né? Todos jogadores. Muito legal Inter. Gostei gaúcho. Gaúcho, coração muito quente, né? E o Juliano e o Rafael Thierry falam da expectativa para 2016 e a responsabilidade de pegar uma Libertadores pela frente. O Grêmio, ele pouco contratou, mas ele manteve o grupo do ano passado, né? Quase que na sua totalidade. Isso é algo que foi muito comemorado pelo Roger nas suas últimas manifestações. Para você, em que condições entra o Grêmio na temporada, nas competições que tem, na comparação com os outros clubes, especialmente na Libertadores, que é o torneio mais importante? Eu também vejo dessa forma. A manutenção da equipe foi o nosso principal reforço. Nós temos uma identidade, temos uma equipe que já está organizada e agora a gente inicia o ano com um astro muito forte do ano passado. Claro que a exigência vai ser maior, a competitividade vai ser maior, os adversários vão nos estudar mais, mas cabe a nós ter qualidade para a gente conseguir imprimir o nosso jogo, a nossa estratégia e que a gente tenha isso na competição. Então vejo como um lado positivo e nosso maior reforço, sem dúvida, foi a manutenção da equipe, a manutenção dos jogadores que estavam para renovar. Thierry, para você a competitividade não é só com os adversários também dentro do grupo, né? Como é que você vê essa temporada que se abre e a busca por um lugar? Sim, teve a chegada de mais dois atletas, com certeza chegaram para somar junto com todo o grupo. E como ano passado também briguei com outros atletas que aqui estavam e que continuaram. E vejo isso com bons olhos, a chegada deles para poder aumentar a qualidade do grupo. Eu vou continuar fazendo meu trabalho, como eu sempre tenho feito, e à espera da oportunidade. E assim que ela aparecer, eu vou tentar ajudar da melhor forma possível, porque esse ano tem bastante competição. E quando a oportunidade aparecer, a gente tem que aproveitar. Juliano, o Roger, na sua primeira entrevista coletiva do ano, falou que havia traçado metas para vocês, o próprio que ele gostaria de implementar. Perceber o que você tem influência nisso? O que ele já te passou que precisa de evolução para esse ano? Que fundamentos ele quer que você melhore? Ele passou de um modo geral, métricas que a gente precisa melhorar, para que o nosso desempenho seja melhor estatisticamente também. A gente melhorando alguns aspectos que ele já tem nos colocado, vai fazer com que a gente tenha um rendimento maior. Então, nós ali também, no nosso quadro, a gente tem dados individuais. Então, cada jogador vai ali e olha, vê nos números aquilo que ele produziu no ano passado. E tem ali um parâmetro para aumentar esse número no ano seguinte. Então, com essa base, com essa orientação e com essas estatísticas, a gente consegue visualizar bem, entender aquilo e onde nós precisamos melhorar. E, por isso, a gente está bem encaminhado e a gente espera conseguir fazer isso durante a temporada. O que é de diferente esse ano? Tem a Primeira Liga, que é uma competição que o Grêmio deve aproveitar. Há alguns jogadores que não têm muita sequência de jogos ainda. Qual o teu pensamento para tentar encarar as oportunidades que possam aparecer com competições simultâneas, logo nessa largada, como a Primeira Liga, Gauchão, Libertadores. Qual a mentalidade para tentar encarar essas oportunidades que possam aparecer? Sim, como eu falei, esse ano tem bastante competição e todos têm que estar preparados. E, independente de qual seja a competição que meu VAR dê oportunidade ou não, eu espero poder encarar da melhor forma possível em qualquer competição que seja e tem que trabalhar sempre para estar pronto para quantas oportunidades aparecerem. E o Grêmio, dando sequência à preparação para as atividades que tem pelo ano, enfrenta um amistoso contra o Danúbio, do Uruguai, é neste sábado, às 5 horas da tarde, na Arena. Também às 5 da tarde e com ingressos liberados, o Lajadense recebe no Estádio Alve Azul a equipe do Glória de Vacaria. O jogo contra o time do treinador Klemmer é o último grande desafio da fase preparatória antes do início do Campeonato Gaúcho. Alve Azul começa o Gauchão no dia 31 de janeiro contra o Aimoré, no Vale dos Sinos. E a Secretaria Municipal de Esportes, C. Lazer de Estrela, está recebendo as inscrições para o projeto de ginástica municipal. Voltado ao público de todas as idades, oferece exercícios físicos, ginástica localizada, aeróbica e alongamento. Em dois dias da semana, nas segundas e também nas quintas-feiras, é junto à sede dos projetos no prédio da Antiga Polar. Os interessados em participar podem inscrever-se diretamente na Secretaria de Esportes e Lazer. As aulas são gratuitas e vão iniciar no início de março. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 3981-1046. E vale lembrar que Internacional e Grêmio não só tem o Gauchão pela frente, agora a partir do dia 30, 31 de janeiro, mas também tem a Copa Liga, a Primeira Liga. O Internacional vai fazer a abertura da Primeira Liga no dia 27 contra o Coritiba. Esse jogo vai ser no estádio Beira Rio. O Grêmio joga no dia 28 contra o Havaí, fora de casa, fazendo a sua primeira participação na Copa Liga. Ou na Primeira Liga, como eles estão chamando. E com essa informação, nós terminamos o Papo de Boleiro desta sexta-feira. A partir de segunda-feira, você fica com o Diogo Bote. Eu vou aproveitar uns diazinhos de férias, porque enfim, também sou filho de Deus. A todos um bom fim de semana e até o dia 10 de fevereiro. TV Informativo. Aqui o Vale se vê.